Música Oi gente linda, eu aqui de novo gravando o vídeo de apresentação de canais E eu vou vir com mais 5 pessoas pra mostrar pra vocês, 5 amigas, vamos lá comigo conhecer Primeira essa aqui, mamãe de 4 filhos, tá no meu canal me acompanhando também, comentando Vamos dar uma força no canal dela gente, gosto sempre de ajudar, vocês sabem Todo sábado tem vídeo aí no canal de apresentação de canal E esse é mais um dia de gravação de vídeo de apresentação de canal Vamos conhecer a mamãe de 4 filhos Vamos apresentar ela, e vocês vão lá no canal dela, dá um joinha, se inscreve Essa daqui gente Dá uma focinha lá, dá uma passadinha lá viu gente Obrigado carinho de vocês, vamos lá conhecer ela Gente a próxima é a Tatiana e Kaline, amiga do grupo também do WhatsApp Tá sempre aqui no meu canal acompanhando aqui embaixo, comentando Vamos lá conhecer ela também, dá uma força no canal dela Ótimos vídeos também Gosto sempre de estar acompanhando ela, todos os vídeos tô lá acompanhando, vídeo novo dela Dá uma focinha lá gente Em todos que eu tô apresentando aqui gente, dá uma passadinha lá, ajuda o canal dessas pessoas Assim também eles vão atribuindo de vocês também né Faça o possível pra tá assistindo né, todo mundo Dando like e assistindo do final do começo até o fim né gente Tá lento um pouco né, internet É a internet aqui é um pouco lenta Ela aí, essa aí é a Tatiana e Kaline Humilde, pessoa legal, bastante, sempre tá comentando nos vídeos Sempre tá dando atenção nos nossos canais Tô vendo ela sempre aí embaixo no canal, todo mundo comentando Essa aí, Tatiana e Kaline Gente a próxima é essa aí, a Teca para Mães Guerreiras Vamos lá conhecer ela também, dá uma força no canal dela Ela completou 400 inscritos, parabéns amiga Beijo pra você e toda a família Tem duas filhas lindas Que é a Manu e a Mika Vamos lá conhecer os vídeos dela Também com a Tatiana aqui do Nordeste também Dá passadinha lá gente, dá um like lá nos vídeos dela Se inscreve pra vocês acompanharem os vídeos dela Beijo Gente é essa aqui ó É a Teca para Mães Guerreiras Também amiga do WhatsApp também Beijão Dá uma passadinha pra vocês conhecerem os vídeos dela, tá? Gente a próxima é a Miriam Miriam Alves A sigla aqui do nome dela, não sei como significa aqui Mas é a Miriam Alves De tudo um pouco o canal dela A passadinha, ela tem um monte de vídeos já também gente Vamos lá conhecer um pouquinho do canal dela Você se inscreve lá, dá like nos vídeos dela Ajudar ela, o canal dela tá começando agora também Vamos dar uma forcinha lá Olha lá gente, essa aí é a Miriam Miriam Alves Dá uma forcinha no canal dela Ela tá começando agora também Vamos ajudar a crescer O Youtube é grande, tem vaga pra todo mundo aí crescer junto né gente Vamos lá Todo mundo cresce junto e E assim vai E assim a gente vai continuar na vida Deus no controle de tudo sempre né Olha, ela é ótima também Os vídeos dela são bons demais também Tô sempre acompanhando ela também Gente, a próxima e a última é essa aqui Que é do canal As Gurias Se Maquiam As Gurias Se Maquiam o canal Vão conhecer ela também Vídeos ótimos também Dá uma passadinha pra vocês conhecerem Ela fala sobre cabelo Produtos de beleza Pra vocês que gostam de coisas assim Vocês dão uma passadinha pra conhecer o canal dela Dá uma forcinha lá no canal dela também Gente, vão lá conhecer os vídeos dela É isso aí gente As Gurias Se Maquiam o canal Vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo Viu? É isso aí gente As Gurias Se Maquiam o canal É isso aí gente Eu vou deixar o link dessas pessoas aqui embaixo No box de informação abaixo aqui do vídeo Aí se vocês gostaram dessas pessoas Vocês vão lá gente Faz uma visitinha Vocês que são inscritos no meu canal também Vão lá Faz uma visitinha no canal dessas pessoas Dá uma força lá Se inscreve lá Dá like nos vídeos E vão acompanhar Que elas também vão retribuir no canal de vocês É isso aí gente Quem gostou desse meu vídeo Clique em gostei Se inscreve no meu canal Pra me acompanhar mais Vezinho Obrigada a todos Beijão as meninas do grupo do WhatsApp A todas Obrigado gente Já são 800 inscritos Com a graça de Deus Vocês sempre me ajudando Dando apoio Comentando Comentários positivos Graças a Deus Tudo bem 800 inscritos gente Obrigado mesmo De coração Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau